Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que tenham tido um final de semana abençoado por ele. Eu tive um final de semana muito bom, trabalhei bastante, mas o final de semana foi excelente. As coisas estão fluindo, estão correndo graças ao meu pai. Gente, o que eu venho falar hoje? Que nós temos que martelar, nós temos que divulgar 7 de setembro. Por que eu digo isso? Eu tenho um amigo, um amigo próximo, que me mandou mensagem no WhatsApp perguntando, olha, o que vai ter 7 de setembro? O que está acontecendo? Aí eu fui explicar para ele o que estava acontecendo. Então, pessoal, precisamos divulgar urgentemente o 7 de setembro. Nós temos que fazer do 7 de setembro muito maior do que nós podemos imaginar. Nós temos que fazer do 7 de setembro a maior coisa, o maior evento da história do Brasil. É exatamente isso que nós temos que fazer. Nós temos que ir aos milhões às ruas, mais do que já fomos. Precisamos divulgar ao máximo. Não é por qualquer coisa, nós estamos indo por nossa liberdade. Nós precisamos lutar por nossa liberdade. E é só assim, indo às ruas que nós vamos conseguir. Por isso eu peço a você, divulgue, tá? Divulgue esse vídeo, divulgue outros vídeos, convocando, mande para amigos, mesmo que esquerdistas, mesmo que isentões, mandem para eles, tá? Precisamos divulgar ao máximo. Para as pessoas saírem do sofá e irem às ruas. E eu vou mostrar algumas coisas para vocês do porquê, tá? Vou colocar algumas notícias na tela para que vocês entendam. Hoje nós tivemos um coronel, o coronel Alexander, sendo afastado da polícia militar pelo governador João Dória. Qual o motivo? Ele cometeu algum crime? Não. Ele fez algo de errado? Estava envolvido em corrupção? Não. O que que aconteceu? Ele só estava falando do 7 de setembro, convocando o povo a irem às ruas, a irem às ruas ali para conseguir lutar por sua liberdade. Ele estava se manifestando politicamente. Esse foi o crime cometido pelo pelo coronel Alexander, que era comandante do sétimo batalhão do interior, tá? Na região de Sorocaba. Ele foi simplesmente afastado de suas funções pelo governador João Dória, que se mostra um ditador autoritário, uma vez que os seus os funcionários públicos não podem mais manifestar a sua opinião política, uma rede social particular, que ele não fez isso com o perfil da polícia militar, não. Ele fez na rede particular dele, rede social dele. Mas João Dória achou por bem afastá-lo. Mas, é como eu disse, nós temos que ser aquela semente. Ele foi o primeiro. Já outro coronel se manifestou. Vamos ver aqui as notícias. Outro coronel enfrenta Dória e publica a convocação para o dia 7 de setembro. Após o coronel Alexander Lacerda ser afastado da polícia militar de São Paulo pelo governador João Dória, outro coronel resolveu desafiar o tucano e intensificar a convocação para os atos marcados para o dia 7 de setembro. Lembre-se, divulguem, divulguem o 7 de setembro. Importantíssimo. Homero de Jorge Serqueira, ou coronel Homero Serqueira, publicou nas redes sociais nessa segunda-feira um vídeo no qual dispara críticas à gestão do tucano, que é o João Dória, né? Com a legenda, a APM de São Paulo não apoia João Dória. E eu falo com propriedade, não apoia mesmo. A polícia militar de São Paulo, ela tolera João Dória. Porque João Dória mentiu, João Dória manipulou, João Dória enganou e João Dória faz de tudo possível para ferrar com a vida do policial. Essa é a grande realidade. Após prometer aumentos durante a campanha, olha, vamos aumentar o salário do policial. O PSDB nunca aumentou o salário do policial. O PSDB sempre foi péssimo para salários. Sempre foi péssimo com a polícia militar. Sempre. Não é de agora. Não é especialmente João Dória que é ruim para a polícia militar. O PSDB é péssimo, é horrível para a polícia militar. A polícia militar foi durante muito tempo sucateada. Os salários não sofrem reajuste. Ficam tempos sem ter reajuste. Quando tem, é no máximo a inflação. Nunca acima da inflação. O policial vai perdendo o poder aquisitivo. O policial precisa fazer bico, tá? Trabalhar em outro emprego para conseguir manter a sua família porque o salário que ele ganha não é suficiente. Essa é a grande realidade. Essa é a realidade vivida pelos policiais militares do estado de São Paulo. Enquanto o senhor João Agripino quer brincar de ditador. Esses caras que sofrem nas ruas aí, defendendo a população, eles são, não tem reconhecimento, eles são sucateados ali, jogado nas ruas pelo governador de São Paulo por manifestar a sua opinião política. É isso que acontece na polícia militar do estado de São Paulo. Infelizmente, tá? Infelizmente é isso que acontece. O governador não está nem aí para a corporação. E é uma corporação maravilhosa. Policiais que dão a vida para defender a sociedade, saem às ruas com equipamentos ruins, saem às ruas com salário ruim, arriscando a vida, muitas vezes saem de casa sem saber se vão voltar, se despedem dos filhos sem saber se vão voltar. E esse é o reconhecimento que o governador João Dória tem para com essas pessoas. Arroba os autoritários. É isso que ele tem para a polícia militar, tá? Então o coronel Alexander está certíssimo. Ele pode manifestar a sua opinião política, sim, deve, tá? Porque ele é um membro da sociedade. O senhor, o coronel Homero Serqueira também está corretíssimo em manifestar a sua opinião. Enquanto isso, Dória segue criando mentiras, dizendo, olha, os apoiadores de Bolsonaro irão às ruas armados. Mentira! Todos nós estamos alertando a mesma coisa. Olha, cuidado que vai ter infiltrados, vai ter pessoas querendo fazer quebra-quebra. Denunciem, chamem a polícia na hora. Nossa manifestação é pacífica e é ordeira. Nós não depredamos o patrimônio público e nem o privado. Nós não saímos fazendo quebra-quebra, atacando as pessoas. Não, não fazemos isso. O nosso intuito é uma manifestação pacífica, como sempre foi. Mas João Dória está tentando colar essa pecha porque eles querem proibir o 7 de setembro. Eles querem encontrar alguma brecha para proibir o 7 de setembro. E eu digo a vocês, mesmo se proibirem, disserem, olha, não saem de casa, não saiam de casa, fiquem em casa, não vão às ruas. Nós devemos ir. Devemos lutar pela nossa liberdade. Não é qualquer coisa, é nossa liberdade que está em jogo. É a nossa liberdade. Eles estão fazendo de tudo. Todo o possível para esvaziar o 7 de setembro, para impedir o 7 de setembro. Eles estão mandando a Polícia Federal na casa das pessoas, como aconteceu com Sérgio Reis, aconteceu com Zé Trovão. Estão dizendo, olha, os caminhoneiros não estão apoiando Bolsonaro. Mentira! Agora que eles viram que não tem como enganar, devido à grande manifestação por parte dos caminhoneiros, que têm ido às redes sociais e dizer, olha, 7 de setembro nós estaremos lá. Carreatas de carreta saindo do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, em direção à Brasília. Aí eles estão dizendo que, olha, os caminhoneiros agora estão divididos em apoiar Bolsonaro ou a pauta econômica. Tudo mentira. Os caminhoneiros estão fechados com Bolsonaro. Claro, não é 100%. Isso é óbvio. Não é 100% dos caminhoneiros que vão estar apoiando Bolsonaro. Tem caminhoneiro que apoia Lula? Tem caminhoneiro que apoia o João Dória? É óbvio que tem. Mas a grande, esmagadora maioria apoia Bolsonaro. Porque eles têm visto Bolsonaro tirando imposto do diesel para baratear o diesel, facilitar a vida do caminhoneiro. O que o João Agrippino faz? Aumenta o ICMS. O que os governadores fazem? Aumentam o ICMS dos combustíveis. Um crime, aumentar impostos em plena pandemia, como houve aqui em São Paulo. Produtos da cesta básica com aumento de impostos. Bens, carros, teve aumento de carros usados, teve aumento de imposto. É impressionante. Medicamentos com aumento de imposto. É realmente impressionante ver que o governador não está nem aí para a população. Eu trabalho na área metalúrgica. Alguns produtos que nós fazemos na nossa empresa, eles tiveram aumento. Passaram de 12% para 13,30%. Eu consigo segurar esse reajuste de imposto? Não. Eu tenho que repassar para o cliente final. O cliente que vai comprar o meu produto, ou para revender, ou para usar, ele vai ter que arcar com aquele imposto. Se ele for revender, ele vai repassar para o cliente final. Ele também não vai segurar esse aumento de imposto. Por isso que nós estamos vendo inflação. Tem aumento de preços? Tem. Mas grande parte se deve ao aumento de impostos que teve em São Paulo. Carne, leite, ovos, tudo isso teve aumento de imposto. Combustíveis, o álcool teve aumento de imposto. Por quê? Os governadores não estão pensando no povo. Os governadores estão pensando em si próprios. Por isso eles estão fazendo esse fórum, fizeram esse fórum. No intuito de que, olha, nós temos que achar uma maneira de proibir esse 7 de setembro. Não chegaram no consenso. Olha, precisamos nos reunir com Bolsonaro para pacificar. Porque eles estão se borrando de medo. Essa é a verdade. Eles estão se borrando de medo. E que continuem assim. Nós vamos fazer a nossa manifestação pacífica e ordeira. Tá? A pedido do presidente. Vamos fazer tudo ordeiramente, sem quebra-quebra. Bolsonaro até confirmou que vai aparecer nos atos. Porque ele sabe que nós vamos fazer o que está sendo pedido para ser feito. Ser pacífico. Lutar pela liberdade de maneira ordeira. Lutar pela liberdade de maneira pacífica. Não saindo fazendo quebra-quebra. Aí dizem, olha, Bolsonaro que está organizando os atos. Mentira também. Quem está organizando os atos do 7 de setembro é o povo. Bolsonaro foi convidado a aparecer lá. Ele não pediu para ninguém sair às ruas. Ele não pediu para ninguém fazer manifestações. Quem está organizando é o próprio povo. As pessoas fazem vaquinha aqui, vaquinha ali e vão organizando. A insatisfação que o povo está é que está organizando. Porque o povo não aguenta mais esses arrobos autoritários. Prisões ilegais acontecendo debaixo do nariz de todo mundo. E temos que ficar calados. Porque senão podemos ser presos também. Vejam mais uma notícia aqui. PF apura-se planalto organiza e financia manifestações do 7 de setembro. Não organiza e não financia. Bolsonaro vai participar. Ele vai aparecer lá. Porque é uma manifestação no dia da independência do Brasil. E o povo está pedindo o quê? Só liberdade. Mais nada. Apenas liberdade. Aí você tem mais notícias aqui. Caminhoneiros agora se dividem sobre apoio aos protestos do dia 7 de setembro. Enquanto antigas lideranças defendem foco na pauta econômica, cresce adesão às bandeiras bolsonaristas. Porque eles sabem que o caminhoneiro já estava fechado com o Bolsonaro. Não é que está, olha, ele está crescendo. Não, não está crescendo. Já era grande. Já era a grande maioria. Eles mentem, mentem, mentem o tempo inteiro. Mentem o tempo todo. Tentando esvaziar o ato. Mas não vão conseguir. Graças a mim, graças a vocês que estão me assistindo, graças aos youtubers que estão divulgando, graças ao povo do Twitter, do Facebook, no Instagram. Por isso eu peço a vocês, compartilhem os vídeos. Não só os meus, não. Compartilhe os vídeos convocando o povo. Faça vídeos. Mande para os seus amigos. convocando o povo. Isso é de uma grandiosidade que vocês não têm ideia. Chamem o povo, expliquem o que está acontecendo. Muita gente está, sabe, assim, não está enxergando. Então expliquem. Faça como eu estou fazendo. Eu estou explicando. Para todo mundo que vem perguntar, eu estou explicando. Mando para as pessoas. Eu estou sendo aquele tio chato do WhatsApp. Fico mandando, mandando, mandando. Estou mandando para os amigos. Estou mandando para as pessoas que conheço. Por quê? Temos que ir às ruas. Eu tenho bastante amigos que nunca foram. E que vão agora, 7 de setembro. Por quê? Se faz necessário. O Brasil não pode ficar à mercê dos governadores. Não pode ficar à mercê do autoritarismo judicial. Nós temos que estar à mercê da Constituição e da liberdade. É isso. Não pode ser diferente disso. Vejam só. Tem mais notícias aqui. Clube Militar anuncia apoio a manifestações para o Bolsonaro em 7 de setembro. Por que eles vão apoiar? Porque eles sabem. Eles estão vendo que o presidente não cometeu crimes. Que o presidente está sendo perseguido. Está sendo, sabe, cerceado de todas as maneiras. Não consegue fazer um governo, sabe, ali como deveria ser. Porque a oposição não deixa. O ativismo judicial não permite. Era para o Brasil estar crescendo, bem, estar bem. Já ter saído aí dessa onda da pandemia. Mas eles querem segurar o Brasil, querem atravancar. Eles são uma âncora segurando o Brasil. Tentando afundar o Brasil de todo jeito. Por isso o Clube Militar está apoiando. Bolsonaro flerta com o autoritarismo, diz Dória, em reunião dos governadores. Você viu Bolsonaro afastando algum militar ou algum funcionário que tenha se manifestado nas redes sociais contra ele? E olha que tem bastante. Você não vê isso. Você não vê nada de autoritarismo em Bolsonaro. Mas nesse cara aqui, esse cara aqui é muito autoritário. Não é pouco não. Ele é muito autoritário. É impressionante. É impressionante a capacidade dele de mentir e enganar. Ele foi eleito na onda Bolsonaro, porque ele não tinha votos para isso. Ele só ganhou porque ele colou no Bolsonaro. E enfiou a faca nas costas do Bolsonaro, assim como ele enfiou a faca nas costas do Alckmin. Assim como ele enfiou a faca em todo mundo que o apoia. Quando perde a serventia, ele crava a faca nas costas e se livra da pessoa. É um crápula. Ele é um crápula. Esse cara não merece ser governador do meu estado. Lembrando, você está governador, Dória. Você não vai ser governador para sempre. Quer você caia antes do fim do mandato ou quer você termine o mandato, você não vai ganhar para nada mais. Você vai ter que voltar às suas empresas. Isso se elas não acabarem falindo também. É impressionante, gente. É impressionante. Eu fico besta de ver como eles tentam colar essa pecha em Bolsonaro. Olha, Bolsonaro é autoritário. E você não vê nada de autoritarismo em Bolsonaro. Que atitude Bolsonaro teve autoritária ser ríspido com a imprensa? Cara, pergunta idiota para mim é tolerância zero. E o que mais se faz são perguntas idiotas, porque os jornalistas de hoje não têm a capacidade intelectual de formular boas perguntas. O intelecto deles é limitado, é limitado à sua militância. Infelizmente, nós estamos vivendo esse momento tenso no país. Por culpa de quem? Culpa dos governadores, culpa da oposição e da imprensa desse país, que se vendem. Se vendem a ideias totalitárias e tentam acusar outros de fazerem isso. É impressionante, mas é o velho lema comunista, acuse-os do que tu faz. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos.